Oi pessoal, tudo bem? Vou fazer uma tainha assada, que é o peixe, com farofa da ova dela. Então aqui, ó, essa trainha tem 1,8 kg. Para farofa eu vou usar 2 tomates que eu já piquei sem semente, 4 pimentas, elas estão pequenas, com bari, menos de meia colher de café de pimenta do reino, 2 dentes de alho, meia cebola, 50 gramas de azeitona, meio maço de salsinha, 20 gramas de manteiga, que eu vou colocar 3 colheres de azeite junto, 3 batatas que eu vou cozinhar, depois eu vou colocar junto para dourar, a ova da tainha e o limão. E vou usar também farinha de mandioca, ela é torrada, o sal, pimenta do reino. Aqui eu tenho uma colher de chá de sal, que eu vou ver se vai dar esse sal. Vou espalhar o sal aqui na tainha, espalhar bem. Vou pegar mais um pouquinho, vou colocar aqui por fora. Pronto, de sal já deu. Agora eu vou colocar pimenta do reino. E limão. Bastante, eu vou pôr um limão grande. Lembrando, gente, eu lavei a tainha e sequei com papel toalha, para colocar ela aqui na assadeira. Agora eu vou deixar ela, aqui, por 30 minutos no tempero. Enquanto isso, eu vou fazer a farofa. Aqui eu coloquei uma água para esquentar, que eu vou cozinhar a batata. Então, eu vou pôr uma colher rasa de chá de sal. Olha o segredo, gente. Para a batata ficar bem temperada, eu vou colocar duas pimentas, o sal, um pouquinho de azeite, um alho que eu amassei e a batata. Aí eu vou deixar ela cozinhar, porque a hora que eu tirar o papel alumínio do peixe, eu vou colocar as batatas do lado para dourar. Coloquei a panela para aquecer, coloquei as três colheres de azeite, eu vou colocar a manteiga. Minha manteiga já derreteu, agora eu vou colocar a cebola. Vou esperar ela murchar, depois para colocar o alho. A cebola já deu uma murchada, agora eu vou colocar os dois dentes e alho. Vou colocar a pimenta, que eu amassei aqui na colher. A pimenta do reino, eu pus em cima do tomate e coloquei o tomate agora aqui. Espera o tomate dar uma cozinhada. Agora eu vou colocar meia colher de chá de sal aqui no tomate. Agora eu vou colocar a ova da tainha, que eu piquei. Vou colocar mais um pouquinho de azeite, que eu estou achando por... Eu não quero a farofa seca. Agora eu vou colocar a azeite, que eu vou colocar a azeite e a salsinha. Agora eu vou colocar a farinha, três colheres só, de sopa de farinha. Já desliguei o fogo Eu quero a minha farofa bem molhadinha Vou colocar mais uma colher Quatro colheres de sopa de farinha Agora vou colocar a farofa aqui No peixe Vou pôr mais aqui na barriga Que é mais O espaço é maior A farofa ficou bem molhadinha Agora eu vou fechar E aqui Eu vou costurar O peixe Fechar ele aqui Peguei uma agulha E uma linha E vou costurar Eu já estou terminando de costurar Vamos fechar bem o peixe Para a farofa não sair Olha eu fechei todo o peixe Agora eu vou acomodar aqui na assadeira Tampar com papel alumínio E 40 minutos de forno O peixe ficou 40 minutos no forno A 180 graus Aí como ele está Agora Eu vou colocar as batatas Que eu cozinhei Como eu mostrei para vocês Regar com azeite E vou voltar no forno E vou voltar no forno Para dourar o peixe E as batatas O peixe ficou pronto Ficou 25 minutos dourando Agora eu vou partir Vou pegar um pedaço aqui Mais de cima Para a gente pegar a farofa A linha não partiu Olha que delícia Olha que delícia